A Guarda Civil Municipal de Cristalina prendeu um homem em flagrante na região central ali da cidade. Ele estava com uma faca, ameaçando as pessoas que passavam na rua. Com isso, as pessoas ali, os comerciantes, moradores da região, ligaram para a Guarda Civil Municipal e mandaram uma viatura. A Guarda Civil mandou uma viatura e foi percorrer ali a área central da cidade quando, então, encontrou o homem com as mesmas características informadas na central operacional pelo telefone 153. E, então, os guardas civis encontraram esse homem, deram voz de prisão, ele resistiu, mas, mesmo assim, tiveram que usar algema ali e encaminharam o homem primeiro para a UPA, porque ele estava bem alterado, de acordo com as informações da GCM. Alterado, xingando bastante, batendo na viatura, de acordo com as informações. Vai fazer o que no meio da rua? Você vai me matar? Então, ele foi levado para a UPA, foi feito o exame de corpo de delito e ele foi encaminhado também para a central de flagrantes de Cristalina. E lá, ele foi preso em flagrante por resistência, por também, aí, por dano. E ele tem diversas passagens por dano ao patrimônio, ameaça contra a pessoa e ele ficou, então, à disposição da justiça. Volto contigo, Nicole.